O jogo pede naquele momento Escape em velocidade, é o Gustavo Silva Aí ele gosta, vem por dentro, se arruma ali Bate, pega bem o goleiro É muito rápido o Gustavo Silva Olha o Lucas Mendes, vai marcar o fundo Ele vem por dentro, ele vem por dentro Ele vem por dentro